Fala galera do canal falando de futebol para filho, tudo bem com vocês? Matheus Nery trazendo para vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma informação sobre o Red Bull Bragantino, o famoso RB Bragantino Time gigante do futebol brasileiro e vamos que vamos aí! Peço like antes aqui, se inscreva no canal porque eu vejo aí que 90% do público que acompanha não é inscrito Quando chega aqui não vê, no caso, nem a notificação passar galera, só vê o vídeo e depois vai embora Então vamos que vamos aí, ativa o sino, comenta e ajuda o canal O Bragantino anunciou ontem a contratação por empréstimo da atacante João Hurtado Venezuelano que pertence ao Boca Juniors, tem vínculo com o Clube Paulista até o meio do ano que vem Hurtado chegou ao Clube Argentina há um ano, mas ainda não conseguiu se firmar por lá O seu melhor momento com a camisa do Chinese foi na liberdade de 2019, quando marcou um gol diante do River Plate, no jogo de volta das semifinais Contudo, o tento acabou não salvando seu time, que perdeu por 2x0 na ida Ao todo, ele disputou 18 partidas, balançou as redes duas vezes pelo Boca Juniors Na segunda-feira, ontem no caso, ele foi ao centro de treinamentos do Boca, para se despedir de seus companheiros E chegaram ao clube que antes disputava a Série B e agora conseguiu se firmar no futebol de elite A Série A, o Red Bull Bragantino, conhecido mais até do que propriamente RB Bragantino A massa bruta de São Paulo, de Bragança Paulista Galera, muito obrigado por terem assistido este vídeo até aqui Sempre quando vocês forem assistir os vídeos, assistam até o final Porque senão a gente não vai conseguir a monetização o mais rápido possível Tamo junto galera, sempre! It's the dream